Bom, meus amigos, nós vamos agora para o nosso segundo módulo, onde vocês podem e devem fazer perguntas sobre o tema, tá certo? Sempre dá prioridade ao tema. A gente vai pedir preferências perguntas um pouquinho mais curtas, por causa do tempo. Eu não sei quantas perguntas tem, me falaram que são 257 perguntas. Então, para a gente poder concluir dentro do horário, a gente quer terminar meio-dia, a gente pede que vocês, no intervalo a gente acabou demorando um pouquinho mais, não é? Eu não sabia que o lanche ia continuar no intervalo, se eu soubesse. Tem gente que nem vai almoçar, já aproveitou para garantir o almoço, já. Eu fui ali na mesa, eu olhei, depois quando eu passei agora, uma verdadeira desmaterialização também, não é? A Sandra Borba diz que espírita come muito, porque aqui é um mundo de provas e expiações. Então, espírita espia e prova. Espírita que tem ali, prova mais um pedaço, um monte de provas e expiações, não é? Então, a gente vai franquear a palavra, tá certo? E se tiver colaborações sobre o tema, você deixa o pessoal perguntar primeiro, e quem quiser trazer alguma colaboração, traz depois para a gente, tá certo? Pois não. O microfone, como eu estou gravando, eu vou repetir a pergunta da pessoa, para poder ficar gravada aqui na filmagem, porque não vai pegar o som de vocês, tá? Pode falar. Levanta a mão e aí eu concedo a palavra. Pois não. A gente tinha comentado ali, em intervalo, sobre a questão da abreviação desse período do sofrimento, porque a pessoa que esteja internada, que já teve um processo de agradecimento por um pouco tempo, e tem a disponibilização da morte com qualidade, né? Que são terapeutas que permitem que a pessoa morra com melhor qualidade de morte ou de vida. Até onde a gente pode, se isso é uma abreviação da vida ou não, se você não está em conta também, naturalmente, de Deus. A pergunta dele, a gente conversou ali um pouquinho no intervalo, eu falei, seria muito bom trazer para o público, porque é uma pergunta difícil da gente responder. Eu vou sugerir, a pergunta é a seguinte, se a pessoa está internada em um hospital, que ela está vivendo somente a base dos aparelhos, ou seja, ela está respirando com ventiladores, ela está entubada, ela não está consciente mais, já perdeu até a consciência, a gente não tem nem como perguntar à pessoa, olha, você quer desencarnar? Você está pronta? Nós devemos desligar os aparelhos? Ou devemos prolongar mais tempo? Então, é muito difícil. Tem um palestrante muito bom da Associação Médico-Espírita do Espírito Santo, me fugiu o nome dele agora, mas se vocês procurarem Espiritismo e Eutanásia, tem, eu acho que no YouTube também já tem essa palestra dele, tem que eu já assistir, porque essa questão da eutanásia é ainda um assunto delicado entre os próprios médicos espíritas. Ele trabalhou como intensivista também em CTIs, em UTIs, e tinha casos que ele ficava realmente em dúvida, conversou com os colegas, se debateram. E a colocação que ele faz na sua palestra é muito interessante. Ele vai dizer, como a gente aprende no livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, do Chico Xavier, uma obra fundamental para quem está estudando esse assunto. Lá ele estuda cinco casos de desencarnação reais, casos, inclusive, de trabalhador espírita, uma pessoa que trabalhava, inclusive, com passes, e a família não estava preparada, e a família estava segurando ele, a própria esposa, é o caso do Dimas, tem até um videozinho na internet, um do YouTube, não sei se já viram, muito bem elaborado, a esposa como com uma teia fluídica, segurando, não aceitando a desencarnação dele, e, ou seja, ele estava ali atrasando o processo, não que vá impedir a desencarnação, mas atrasando o processo, porque a esposa não largava ele, não estava aceitando realmente a morte do seu corpo e liberando-o para a vida. Então, os Espíritos superiores disseram, olha, André, ele tinha que ter trabalhado a família para esses momentos, tinha que ter preparado a família para esses momentos, e normalmente a gente não prepara. A gente fala só sobre coisas agradáveis, em regra, mas a gente não fala sobre a única coisa inevitável para todos nós, é a morte do corpo físico, e pode acontecer a qualquer hora. Posso daqui ir para casa e ter um acidente de carro, no Brasil, campeão mundial de acidentes de carro também, um dos campeões, não sei se ainda é o primeiro lugar, de mortes no trânsito, e aí, inclusive, mais uma recomendação para a gente ser cauteloso no trânsito, sair um pouquinho mais cedo para não andar correndo, naquela disciplina, vai escutando palestra no carro, eu vou escutando palestra no carro, vou feliz, vou escutando Divaldo, Raul Teixeira, Arouda Dutredi, essa toma toda maravilhosa, eu me divirto lá, o pessoal estressado no trânsito, eu lá tranquilo, coloco lá MP3, eu sou pendrivezinho, tem essas facilidades hoje também. E aí, para se harmonizar nesses momentos também. Então, nesta obra, que vale a pena a gente estudar, o Dimas precisava trabalhar a família, e o que acontece? Ele, como está com dificuldade de desencarnar, o que é que os espíritos fazem? Eles promovem a chamada melhora da morte, eles dão uma carga fluídica nele, ele melhora, a esposa fica tranquila, a família vai descansar, todo mundo vai dormir, porque estavam cansados, e naquela hora, depois daquela melhora rápida, os espíritos podem desencarná-lo, porque uma coisa é morrer, outra coisa é desencarnar, outra coisa a gente morre, o corpo mais largar o corpo, às vezes o processo demora um pouco mais, por isso que até Emmanuel vai recomendar, nos processos de cremação, que se aguarde, um período mínimo de 72 horas, antes da gente cremar o corpo doente querido, então, tem essas orientações vinhas para a gente conhecer. No caso, então, da eutanásia, tem o caso do Cavalcante, acho que era isso o nome dele, o Cavalcante está lá, num caso grave também, e ele começa a encontrar, ele não queria desencarnar, porque ele tinha ainda um problema muito sério com a ex-mulher, e ele queria pedir perdão a ela, só que ele não sabia que ela já estava desencarnada, e os Espíritos conseguem trazê-la, e ele, então, está naquele processo de pedir perdão a ela, só que ele fica muito perturbado, fica agitado, o que o enfermeiro faz? Vem com a injeção letal e provoca a eutanásia. Então, agravando o problema dele, ou seja, a desencarnação dele, que estava programada, tipo, para 24 horas, uma coisa assim, ia ser tranquila, eles vão ter muita dificuldade, vai atrasar mais, e exigir um esforço maior dos Espíritos amigos para promover a desencarnação. Então, tem a eutanásia. Aí o que acontece também? Além de ter eutanásia, que a orientação que a gente tem, pelo menos a partir dessas obras, também do Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente deve abreviar a vida de alguém ou não, aí a gente vai ver que aqueles últimos minutos são muito importantes, aquelas últimas horas ali de vida, são muito importantes para a gente refletir, para a gente, inclusive, se preparar para a desencarnação, porque a gente normalmente não está preparado. A gente não pensa nisso, mas é bom deixar tudo em ordem, os papéis, não é uma questão, se quiser fazer já o testamento, já faz, o testamento, o testamento, a gente só é aberto depois da, só vale para a pessoa depois da morte. E a gente vai ter essas questões que a gente deve cuidar. E orientar a família. O que acontece? No caso da distanásia, o que é a distanásia? É quando a gente faz o prologamento da vida do corpo indefinidamente. Então, o paciente é terminal, não tem mais chance de ser desenganado pela medicina, ele não tem como ele retornar, não vai retornar, não vai retornar e ficar com sequela, não vai retornar. A orientação que tem dos médicos completamente, dos próprios médicos querendo desligar a máquina, então, a família, às vezes, fica segurando muito tempo. Não, não vamos desligar a máquina. E a pessoa fica lá com o corpo vivo, prejudicando a desencarnação do espírito, que o espírito já era para ser desligado, já está ali além do tempo e a pessoa fica ali, às vezes, anos até, meses, dias, não é, meses. Então, a gente tem que ter o ideal seria o que ele propõe como ortotanásia. Então, nem a eutanásia de boa morte, não tem nada de boa, a gente abrevia e não é para abreviar. E nem também a distanásia, que é o prolongamento indefinido. Então, a ortotanásia seria a gente buscar a morte no momento mais adequado que se planejou. O ideal é poder se consultar o paciente, mas nem sempre o paciente pode falar. Agora, quando ele está antes, ele diz, como é que é? Se o senhor entrar em coma, ficar completamente consciente, como é que o senhor quer que faça? Então, eu estou com um caso desse na família. Está lá o marido da minha prima, teve um AVC, passou mal, foi para o hospital, não puderam dar a medicação porque ele tem dois aneurismas, fuma, isso agrava o problema dele também, já tem dois aneurismas, não pôde tomar a medicação e deu isquemia no tronco cerebral. Ou seja, ele está preso numa cama, na UTI e completamente paralito, só consegue mexer os olhos. Está entubado. E a família fala e ele demonstra que quer morrer. Então, a minha prima me perguntou, o que é que eu faço? Eu disse, olha, primeiro vamos orar por ele, orar pela equipe médica para ser iluminada, orar para fortalecê-lo, para preparar a família, também uma das filhas não quer de jeito nenhum. E a gente fica naquela coisa, aí eu disse a ela, olha, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, nos ilumine, porque normalmente esse periodozinho de que ele fique também, esse sofrimento vai ser bom para ele, vai ser bom para o Espírito, mesmo que a pessoa diga que quer, mas é porque muitas vezes o nosso materialismo, não, melhor morrer, a pessoa está com essa crença, e esse sofrimento vai ajudá-lo a chegar mais tranquilo no mundo espiritual, vai facilitar a família a libertá-lo, porque uma das filhas não está revoltada, se for desligar vai dar problema com a filha, vai dizer, olha, você matou o meu pai. Então, a gente tem que ter essas, é muito difícil a gente dizer quando é o momento, não. primeiro que a gente nunca está pronto, a gente desencarna às vezes de súbito, outro caso agora, recente, parece que é uma coisa, só porque eu estava perturbado, aconteceram vários casos graves, um mulher, o meu amigo que morava aqui em Brasília, ele está morando em Fortaleza, o pai desencarnou, teve um AVC, foi para a UTI, no dia seguinte desencarnou, foi rápida a morte dele, é mais tranquilo, então assim, a gente, às vezes, mortes súbitas, então, é um assunto delicado, a gente precisa estudar mais ainda, mas esse médico, da Associação Médico Espírita, do Espírito Santo, tem palestra dele, inclusive o DVD dele lá na Federação Espírita Brasileira, na época, acho que ainda era a TVC, sobre esse assunto de eutanásia, a luz da doutrina espírita, então traz muitos subsídios para a gente analisar, também tem a doutora Antônia, lá do Atualpa também, que é uma pessoa muito preparada, também tem palestra sobre eutanásia, a Antônia Marilene, não é Antônia Marilene, o nome dela, uma morena, bonita, ela pode também, quando vocês quiserem, de repente, tratar esse tema, pois não. Antônia Marilene, dentro disso que você estava colocando, nós, enquanto seres encarnados, nós podemos dizer... Fala um pouquinho mais alto, pessoal, para escutar atrás. Nós podemos dizer quanto que a gente tem em volta, porque para mim, digamos assim, pelo que eu já conheço, pelo que eu já li, se eu falar assim, não, eu estou em uma situação difícil, eu quero que vocês me dê algum medicamento aí para tirar a minha vida. eu estou plena das minhas funções, eu estou querendo mim porque eu não quero ficar com essas sequelas, eu não quero mais vivenciar esse processo, porque a gente sabe que tem países que quando a pessoa não quer, você se programa o dia, o horário, o local, e aí você recebe o medicamento, e aí você realmente, para mim, isso é o tomássimo. É o suicídio assistido, inclusive, em alguns países tem. Então, assim, pelo que eu entendi na sua fala, você colocou justamente a pessoa pode estar se manifestando ou não. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não pode fazer isso. Eu sou profissional de saúde, aqui no Brasil a gente não pode fazer outra análise, por mais que a pessoa queira, nós não podemos fazer. E eu também acho que por mais que eu queira ir embora, porque eu estou querendo fugir do sofrimento, e aí é justamente o nosso tema aí, eu estou querendo fugir do sofrimento, eu não estou dando conta, vou ter que fazer algo muito difícil, mas daí, qual seria esse momento? Digamos assim, eu acho, eu, Raquel, também já li nas obras, que o momento da gente ir embora é o momento que Deus, através dos amigos espirituais, a gente sabe disso, nos leva. Não é o momento que a gente queira ir. o nosso querer pode até ser levado em consideração, mas aí não é somente o nosso querer. Será que é o nosso momento de ir embora? Eu acho que a espiritualidade é que vai decidir isso, quer seja amanhã, quer seja daqui a um minuto, quer seja daqui a anos, numa cama de hospital. Porque eu vejo assim, às vezes, tem muita questão do fator financeiro, porque você deixar uma pessoa há anos, numa UTI, é muito dinheiro. Se nós formos ver, pensando na parte do material, é muito dinheiro. Mas se a espiritualidade não levou, por mais que tenha os aparelhos lá, a gente sabe que ele desencarna. Mesmo com o aparelho, a gente sabe que o corpo, ele pica, e o espírito sai. Então, assim, eu vejo que o momento que ele decide, não somos fóruns, o momento que ele decide é a espiritualidade. A gente sabe que tem casos de anos de pessoas que ficam em uma aldeia, não é dólar. Por quê? Quem foi que decidiu? Justamente, era a espiritualidade que decidiram que ia voltar, ou se vai embora. Eu acho que não tem o momento. Eu acho que tem coisas já prontas, é polêmico porque a gente quer, porque tem o nosso querer, mas já tem coisas bem nas outras básicas, dizendo que não é só o nosso querer. É a espiritualidade que vai decidir se é a nossa hora ou não. Hoje, a gente tem muitos recursos para prolongar a vida. Então, é como eu falei para vocês, é um assunto delicado, precisa, acho que, mais estudos também, porque a gente tem equipamentos, como eu falo, você pode ficar anos mesmo, muito tempo, e será que aquele recurso bem utilizado para salvar outras vidas, para ajudar em outros locais, está ocupando aquele... Quer dizer, tem uma série de análises que a gente tem que fazer e tem que ver, porque antigamente era, entre aspas, não tinha essa discussão, porque a pessoa não tinha esses recursos de manutenção da vida e ficava pouco tempo. Quando chegava para desencarnar, era mais fácil. Mas, como eu falei também, eu não sou da área, o ideal é que também a gente consulte, mas eu tenho a impressão que buscar o meio termo, nem a distanásia de ficar muito tempo, nem a eutanásia, como a gente conhece tranquilamente, é a minha opinião. Mas a gente sabe que o tema realmente mais importante é a contribuição da Raquel também, porque, de repente, vai ser bom para o espírito ficar ali mais tempo. Eu não sei. agora, será que se a gente desligar? Bom, se a gente desligar sem ele ter pedido, também não pode ser acusado de suicídio, não é? Porque a gente mesmo abreviou a vida dele. E quantas vezes a gente abrevia a vida de tantas formas? Você veja o André Luiz, ele... A gente não sabe quem é aquela pessoa, mas o André Luiz, ele o quê? Ele bebia muito, fumava, mantinha pensamentos equivocados, era materialista, não, uma pessoa muito rica, não fazia nenhum tipo de atividade, atendeu algumas pessoas gratuitamente, mas não foi muita coisa. Contraiu sífilis, porque ele tinha relacionamentos fora do casamento. Ele contamina a secretária, a empregada doméstica da casa dele, com sífilis, ela vai desencarnar cega, por causa dele, inclusive. Ele vai poder ampará-la lá na colônia espiritual nosso lar. Então, ele era muito atrapalhadinho, não é? E os espíritos vão dizer, olha, você morreu mais cedo do que deveria. E quando ele chega no mundo espiritual, ele tem essa consciência que era um suicida inconsciente, ou suicida indireto, ele chora muito. E aí, o Clarencio vai dizer, André, lamentação excessiva significa enfermidade espiritual, enfermidade da mente. E o Lízes vai dizer para ele, André, não fica assim, porque quase todo mundo que eu atendo chega assim nessa situação. Ou seja, a gente não continua a nossa encarnação toda, porque a gente abrevia por uma série de excessos, de maus cuidados, de fazer a falta de atividade física, uma série de atividades. E hoje a gente tem muito mais informações. Então, daria para viver mais. O ideal é que a gente prolongue. Emmanuel fala assim, que a gente deveria cuidar do corpo como se fosse viver para sempre. Quando você fez 200 anos? E cuidar da alma, cuidar do espírito, como se fosse desencarnar amanhã. Então, será que a gente está pronto para desencarnar amanhã? Será que a gente está cuidando do corpo para viver 200 anos? Então, assim, vamos aumentar a seguir esses aconselimentos, porque o tempo aqui é precioso, nos ajuda. Então, tem essas discussões todas que a gente pode levantar. Mas eu peço para vocês depois chamarem um especialista também para ajudar melhor aqui na contribuição. Pois não, André. Uma outra pergunta, é o tema. É o tema que é assim, quando o trabalhador chega até o espírito, ele chega animado ao trabalho e tal, faz os cursos, depois adentra na atividade do passo, na atividade mediúnica. E ao contato com o sofrimento, ou ele se bloqueia, ele vai ao longo do tempo se anestesiando para não entrar em contato com o sofrimento do outro, e acaba sentando em um automatismo. O que pode se fazer em termos de despertamento para que o trabalhador na casa possa estar sempre com o sentimento de empatia e sempre buscando aliviar o sofrimento do outro? Então, uma pergunta interessante, é aquele trabalhador que começa na casa espírita, empolgado, entusiasmado, e que é natural, a gente chega na casa espírita normalmente e se empolga com a atividade, o que é muito bom. A gente acaba ficando até meio atropeladinho também, ao invés de espírita, fica espiritado, fica espiritado assim, quer inventar tudo, quer arrumar solução para tudo, quer mudar tudo, a gente sabe o que é melhor, então, assim, chega a esse ponto e depois, às vezes, tem o outro extremo, que é quando a gente se acomoda, quando a gente acha que o trabalho da gente não é importante, quando a gente não valoriza, não é? E aí, digamos, a pessoa não está lá, aplica ou não passa, e como a gente, às vezes, não teve o contato com a pessoa, não passou por nós no atendimento fraterno, a gente não sabe o que ele causa, não sabe o drama que está vivendo aquela pessoa, a gente, às vezes, não valoriza, mas vejam que hoje a gente tem muitos problemas de suicídio. Suicídio. E um dos graves problemas hoje é a depressão. Então, a casa está de parabéns, de promover sempre, todos os anos, esse mês, nessa campanha em defesa da vida na questão do suicídio, que está, o Brasil, hoje é o sétimo país em números absolutos no planeta na questão do suicídio, e a gente tem o quê? Tem na depressão transtornos tão graves que serão subjugação. A subjugação pode ser tão grave que Kardec, a princípio, no livro dos Médiuns, ele não vai usar a palavra possessão, ele diz, não, possessão não é adequada. Só que quando chega no livro A Gênese, que ele está mais maduro, e vendo tantos casos gravíssimos, ele vai dizer, olha, vou retificar o que eu disse, vamos falar em termos, inclusive, de possessão. Porque a subjugação pode ser tão grave que a pessoa fica tomada na sua força de vontade, na sua força física, o Espírito pode mexer, inclusive, nos seus centros motores, e é que são casos muito graves. O que eu estou vendo hoje de pessoas com depressão tão graves que beiram a possessão mesmo. Quando a gente vê o caso da Margarida no livro Libertação, de André Luiz, a Margarida está com dois espíritos hipnotizadores, 24 horas se revezando ali, tem ovoides colocados sobre a sua cabeça, vampirizando as suas energias, então ela está ali insuflando aqueles hipnotizadores, insuflando o pensamento de suicídio, de menosvalia, de tristeza, de tudo, ela está num processo que ela não tem como sair dali, está muito difícil. Então, é um caso daquele, o que é que a gente vai fazer? Se ela cometer seu suicídio, ela estaria sendo induzida pelos que influenciaram ela cometer o suicídio. Agora, claro, tinha compromisso. Mas, vejam o que Kardec vai dizer no livro dos médiuns. Ele vai dizer que, nos casos de subjugação, é muito importante a atuação de um magnetizador da aplicação dos passes, porque a pessoa normalmente tem carência de fluido vital. Então, a pessoa está precisando de energia. Às vezes, a gente vai dar aquela energia para ela começar um trabalho voluntário, vai ser aquele para ela começar uma atividade física, vai ser um ânimo para ela se manter viva. e a gente valoriza a UTI, mas não valoriza o passe. Olha aí. E, às vezes, a pessoa está ali se mantendo viva, escutou uma palestra com o consolo, orientar que a pessoa chegue antes para assistir a palestra, porque o tratamento começa na palestra. O mais importante é tirar as coisas malucas que a gente tem na nossa cabeça e, depois, o tratamento com o passe. Então, a gente valorizar cada atividade, porque ali a gente está sendo instrumento. E, em casos fantásticos que acontecem nas curas ali no espaço e a gente não fica nem sabendo. Mas a pessoa nem fica sabendo. Chico Xavier vai dizer que, às vezes, a gente sofre cirurgias espirituais durante o sono e a gente não fica nem sabendo para que a gente não desencarne antes do tempo. Então, quando as curas acontecem, e não é bom que a gente não fique sabendo? É bom que a gente não fique sabendo. Por quê? Quando você é um médium de efeitos físicos, médium curadores, Kardec chamou assim no livro dos médiums, o que acontece? A pessoa é muito assediada. As pessoas vão lá, as pessoas que não são espíritas vão lá e pensam que é um Deus, pensam que é um santo e aí começam, inclusive, a oferecer dinheiro. Então, a gente tem vários casos desses na literatura. E aí é muito complicado você mede efeitos físicos, mede um tratamento de cirurgias espirituais. Como é que algumas casas fazem? Algumas casas colocam, tem um grupo, ela não revela quem é o médium de efeitos físicos. Você vai para o tratamento, fica lá deitado, eles pedem, inclusive, para você descansar, para você dormir mesmo. E depois vai o grupo todo, vai lá aplicar pastas de um paciente. A comer espírita tem essa atividade na sala André Luiz e na sala Chico Xavier. Você nem fica sabendo que é o médium de cura, mas tem lá um médium de cura, não é? Que é o médium, entre aspas, que é o grande doador de fluidos e efeitos físicos de ectoplasmia para poder aquele trabalho. Mas ninguém fica sabendo, isso preserva o médium. Então, quando a gente está num passo também, que ninguém sabe quem está ali ajudando, quem foi que curou, não é bom para preservar a gente? E quantas curas acontecem ali a gente nem fica sabendo, porque não é a gente, é os espíritos. Emmanuel diz assim, que o passe vai acontecer com os médiums, sem os médiums e apesar dos médiums. Então, a gente atrapalha, mas se a gente está lá com boa vontade, se preparar bem no dia, não é? Ter aquele compromisso, participar das outras atividades também, não ficar só com uma única atividade e poder dar essa colaboração tão grande de que você está doando energia para as pessoas, fluidos, que a pessoa, tanta gente precisando, a gente não sabe dos dramas que aparecem lá. É claro que tem pessoas que tomam passe, como uma rotina, não é? Mas, que bom, que as que estão como rotina, a gente não vai ter que se desgastar tanto, elas não estão precisando de fluido. Mas, quem estiver precisando vai ser atendido. Então, a gente está atendendo os espíritos, vamos dar prioridade àqueles que estão precisando realmente dos fluidos e quem está bem vai ali ter uma melhorinha, alguma coisa, a gente não vai sair tão desgastado também. Não é verdade? Mais uma pergunta? Estamos chegando nos nossos minutos finais, mas dá tempo de mais uma perguntinha. Eu queria fazer uma pergunta. Pergunta fácil, viu, pessoal? Pergunta difícil. Perguntas fáceis. aqui dentro da nossa casa tem pessoas que criticam, por exemplo, o ato de... Lá no São Valentim, você já deve ter escutado falar. E eu acho que se dá disposição, deve-se, deve-se utilizar. e algumas pessoas já me criticaram porque eu levo pessoas lá para amigos ou alguém que fica na campanha que a gente faz aqui, eu saio, eu estou com isso, isso, você só quer ir na conta. Lá no São Valentim, eu te levo lá. Te levar, eu melhorar, mas tem um certo, eu digo que é ranço, dentro da nossa minha espírita, com esses, com esses tipos de curadores. E eu acho que é claro, aí, se está à disposição, tem que ser usado, tem que se melhorar, ótimo, mas, infelizmente, tem muitas pessoas que criticam, acham, não, a sua reforma ainda, ou a reforma ainda sozinha, vai resolver esse problema que se às vezes precisa. O que você acha desse tipo de... É, a pergunta é muito interessante, ele está perguntando se a gente deve recorrer aos médiums de efeitos físicos, médiums de ectoplasmia, médiums curadores, fazem cirurgia espiritual, e, pessoalmente, eu não vejo nenhum problema de procurá-los, não. Isso não vai, a pessoa não vai se prejudicar, não vai, não é? Agora, o que a gente deve só é explicar que ali é um tratamento do corpo, mas que a gente precisa tratar a alma, porque a gênese, todos os nossos problemas estão no espírito. Então, se a gente tem esse recurso, se a pessoa, às vezes, precisa, se você chegar e aplicar o passe, a pessoa não tem fé. Esse é o problema, nós precisamos impressionar os nossos sentidos, não é? Não precisaria, mas chegar uma pessoa de jaleco branco, eu conheço, inclusive, falando, inclusive, incorporado, tem alguns médicos que atuam incorporados, e aí, faz, inclusive, até uma, sem cortar, mas ele usa um instrumento rombudo e passa na pessoa e faz um curativo, e a pessoa olha aquele curativo, olha, não pode tirar, tem que ficar três dias, a pessoa fica cuidando daquilo, ah, para o que foi isso? Eu estou operado, eu estou operado, eu estou operado, eu estou operado, então, assim, aquilo impressiona os sentidos e isso faz muita diferença, não é? lá, no caso, eu conheço lá o Sr. Valentim, ele não faz nenhum curativo, nada, mas ele usa uns equipamentos, mas passa, você percebe que ele está passando fora do corpo, ele está passando ali no corpo espiritual mesmo, e muita gente, tem um amigo meu que é fãzão do Valentim, tem outros que gostam muito do João de Deus, e eu estou dizendo, meu Deus, o João de Deus está lá 50 anos, atendendo tanta gente do Brasil e do exterior, será que esse cara não está fazendo bem? Então, eu olho assim, pelos frutos se conhece a árvore, o seu fruto é bom, a árvore é boa, a regra de Jesus é essa, agora, a gente precisa dizer para a pessoa, não adianta só tratar o corpo, ou não adianta fazer só a desobsessão, a gente tem que tratar da nossa reforma íntima também, que é o mais importante, mas, às vezes, o alívio do corpo, a pessoa pode procurar, não vejo nenhum inconveniente nisso não, assim, na rigor, não vejo não, só o cuidado para desmistificar, mediunidade não quer dizer que é santo, a mediunidade é concedida para a gente boa e para a gente muito atrapalhadinha também, então, ter essa consciência e não idolatrar, não mitificar, ou também garantir cura, garantir a cura, a gente também não pode dar, tá, ter essa garantia da cura, pois não. Jesus curou muito a gente, e muita gente voltou a enfermar, da mesma, da mesma doença, porque não mudou, é, e todos desencarnaram, não é, pessoal? É. os cegos que Jesus curou, morreram, é, os que ele ressuscitou, da letargia, da catalepsia, desencarnaram, a filha de Jairo morreu, o filho da viúva de Naim, Lázaro também desencarnou, não é, quer dizer, a morte não, 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 faz parte da vida, a verdadeira vida é aquela, que é apenas uma passagem provisória, e que teremos aflições, não é, então, ter essa consciência, mais assim, a pessoa está desesperada, está com uma doença muito grave, ela às vezes quer uma solução mais rápida, e a gente também tem que respeitar a orientação das pessoas, não é? A gente, você mesmo colocou, na sua palestra, falando justamente naquele momento que Jesus, falando que é curado por Deus, e aí, e aí, eles não esperavam para poder ouvir a boa nota do Evangelho. O bendito aguilhão, não é, você mesmo colocou aqui. Conta-se a Paulo. Então, assim, nós estamos, a maioria de nós, segundo, a gente recebe nos livros, estamos no automatismo, nós estamos praticamente malionéricos encarnados aqui na Terra, e não temos ainda, não sabemos o porquê estamos aqui, estamos assim, comendo, dormindo, levantando, trabalhando, se quiser abrir um pouco o que é a janela, ficar refrescando um pouquinho. E aí, o que ocorre? quando a gente está só preocupado com o corpo, acho que a briga já está acabando, você mesmo colocou em relação a Jesus, a gente precisa estar também preocupado com o Espírito, porque é ele que vai ficar. O corpo, nós devemos cuidar, com certeza, como você mesmo já colocou, nós devemos cuidar do corpo, fazer atividade física, comer comediamente, não é? enfim, a gente já sabe, porque é como ação demônica. Agora, nós precisamos estar principalmente preocupados com o Espírito, nos autoconhecer, saber o que é que nós estamos passando a mais, nos conhecer, isso é extremamente importante, porque Jesus mesmo disse, vá e não perde-se mais, ou seja, você precisa fazer o autoconhecimento, não adianta a gente ficar indo no Valentim, no João de Deus, ou qualquer outro médico, que pode até se envaidecer, que esse médico é feito o Espírito, que é o serviço do Espírito, mas você colocou muito a questão assim, de a gente proteger o médico, a gente sabe que ele é um assediato, principalmente a questão da vaidade, que a gente tem que ver muito isso, então assim, as pessoas hoje, elas estão afim realmente só do corpo, e nós precisamos, principalmente nós, que estudamos a doutrina espírita, que estamos dentro de uma casa espírita, estamos trabalhando em nosso favor, em favor do nosso próximo, a gente precisa realmente estudar muito o Evangelho, porque o Evangelho tem escrito tudo isso, a questão da nossa auto-melhoramento, saber o que a gente realmente quer, o que a gente está fazendo aqui, e que o sofrimento faz parte da vida, faz parte. Como é que é o título do Espiritismo? O Consolador Prometido, não é? Então ele não falou o Curador Prometido por Jesus, não é? Não, é o Consolador, então a palavra Consolador é advogado, é aquele que está ao lado, é aquele que orienta, é aquele que ilumina, é aquele que exorta, que ele nos ajuda, está lá para nos defender, o Advogado dá uma tradução perfeita também, o Paráclito, ou Paracleto, não é como está em grego, é exatamente consolador à tradução perfeita, então, na verdade, a proposta do Espiritismo, melhoramento moral da humanidade, então não é a cura do corpo, a cura do corpo, vai acontecer? Vai, isso é importante, a pessoa está desesperada, pois é que não vai? Não, vamos, qualquer problema, agora, pelo menos que eu saiba, nenhum dos dois se declara Espírita, inclusive, com certeza, nenhum dos dois se declaram Espíritas, tem hábitos não Espíritas, algumas coisas lá diferentes, então assim, mas chega lá na livraria, tem livros de Kardec, é que bom que tem livros de Kardec, não é, então assim, de uma maneira ou de outra, muita gente está conhecendo que existe, tem gente que não tem fé nenhuma, tem gente que pode, que vai pedir lá para fazer a cirurgia visível, você não é não, lá ninguém faz cirurgia visível, mas eles, não, se você quiser, você espera aqui, que ele vai fazer, usando um instrumento cortante mesmo para fazer a cirurgia, porque a pessoa está, não, eu quero ver, eu quero sentir no corpo, eu não quero só passar lá pela corrente, aquela coisa, não, então assim, acontecem essas questões todas, porque, como Jesus falou, tua fé te curou, mas a melhor tradução, quando a gente vai hoje no grego, a palavra que foi traduzida, muitas vezes, para fé, nem sempre é fé, algumas vezes é fé, mas outras vezes que está lá, é fidelis, do latim, mas vamos ver, como é que está em grego, em hebraico, o hebraico está emuná, emuná para o hebraico é fidelidade, a gente tem que ser fiel a Deus, tem que ser obediente, tem que seguir os seus mandamentos, isso é fidelidade a Deus, é confiança em Deus, e a gente tem que ser fiel, por isso que eles falam, Deus é fiel, porque lá tem no antigo testamento, sobretudo, muito sobre fidelidade, quando traduziram para o grego, colocaram pistes, está certo, pistes é fidelidade, não é fé, que é diferente, só que São Jerônimo, quando chegou na Vulgata, que ele foi traduzir para o latim comum, ele pegou tudo que tinha fé e fidelidade, e traduziu por credere, em vez de fidelis, que seria o correto fidelidade, então quando vocês lerem o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, vai dizer que o que é mais importante, os apóstolos perguntam logo no início, o que é mais importante, ele vai dizer a fidelidade a Deus, então não é só fé, não é só acreditar, é a fidelidade, é seguir o que Jesus nos ensina, é seguir os mandamentos de Deus, pois não. Fala um pouquinho mais alto para... Estou vendo essa explicação, esse comentário, estou pensando, estou muito bem, qual é a finalidade da doctrina, eu estou pensando assim, qual a finalidade dos médicos na casa espírita, os médicos fascistas, os médicos que estão na recepção, os médicos que estão na palestra, que estão no grupo mediúnico, que estejam na evangelização, qual que é a finalidade, então, dos médicos? Resolver o problema do outro, rapidinho, ou se é mostrar um caminho para que cada um encontre melhores recursos para refletir melhor sobre a sua vida, sobre as suas questões, sobre o seu suprimento, e encontrar o seu próprio caminho. E aí, encontrar esse caminho que é percorrido com a dor, e também dando a mão para aquele que também está caído pela estrada e que ele vai caminhar, e estender a mão, vem comigo, eu também estou considerando o problema, vem comigo, vamos nós dois juntos, aqui caminharmos, aqui para ver se a gente encontra uma solução. Então, assim, talvez a gente não tenha a missão bonitinha de resolver o problema dos outros, mas a gente tem essa pretensão, chegou aqui com um problema, a gente quer resolver o problema dos outros, e a gente não consegue isso pelos nossos. Então, talvez seja mais essa questão de refletir sobre o caminho da dor, que é o caminho da minha, do meu encontro comigo mesmo, eu me enxergar como eu sou, como eu estou naquele momento. Então, talvez a missão dos médicos, que eu acredito sejam todos os trabalhadores marcados e os médicos, seja esse, é o meu espelho mesmo. É isso. É, o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida, e de resistir aos arrastamentos do mal. Então, é um caminho muito bom para a reforma íntima, mas também a gente se evangelizar. Emmanuel, no livro Consolador, fala que o serviço urgente, a caridade mais urgente, quando ele perguntava sobre o que a gente devia fazer, a caridade material ou a caridade espiritual, ele fala que o serviço mais urgente é da iluminação íntima, através dos valores do evangelho, ou seja, da nossa cristianização, se evangelizar, não só evangelizar, mas evangelizar, é por isso que eu trabalho com o evangelho, também eu gosto muito, porque eu acho que é talvez o que a gente mais precisa. Então, a gente vai lembrar, Jesus que fez curas? Fez, muitas curas, mas ele, essa era a missão dele, era curar corpos? Não, a missão dele era chamar a atenção, através das curas, para a sua mensagem. Então, o que ele mais falou? A palavra que ele mais citou no evangelho, chama reino dos céus. Só falava, só uma rede de Deus, tudo dele era reino de Deus. O que ele mais fez? Foi amparar os necessitados? Ele amparou, mas ele, a principal missão dele foi pregar o evangelho. Principal missão de Paulo, qual foi? Ele tinha a casa do caminho lá, de Pedro, mas ele viu, o seu chamado é diferente. Qual a principal missão? É, divulgar o evangelho, divulgar a boa nova. O que é que Francisco de Assis faz? Faz um trabalho maravilhoso, também de assistência, mas com seu exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo, que arrasta as multidões, ele divulgou. Fez uma outra transformação da igreja, sem, sem, é, briga, sem nada. Trabalho de Chico Xavier, de Kardec, organizar a doutrina espírita e mantinha a revista espírita todos os meses, doze anos, sem falhar aquele homem, fazendo a divulgação da doutrina espírita. Missão de Chico Xavier, Chico fazia amparo, trabalho social, fazia, Chico era um gigante, só que, a missão dele, qual era? O livro, ele participou de fenômenos de materialização, que eram curas, era materialização com curas. Peixotinho, assistam a palestra sobre Peixotinho, tem um DVD da TVC, maravilhoso, Peixotinho, as materializações luminosas, eu tenho um palestra sobre Peixotinho também, naquele CDzinho de biografias e lindos casos. Só que o que acontece, ele, o Chico, quando está participando da sessão de materialização, que ele ficava muito cansado, perdia peso, ficava exausto, comprometia a sua saúde, o médico pode até morrer, numa sessão dessa. E aí, Emmanuel aparece com uma tocha de luz, um espírito gigante, um metro e noventa, Arnaldo Rocha narra isso, ele vai dizer, meus amigos, o fenômeno da materialização pode até beneficiar alguns incrédulos e da cura também, mas, o livro é sementeira vasta que fertiliza as lavouras. rogo aos irmãos que interrompam essas sessões daqui por diante, porque a missão de Chico era livro, 412 livros em vida e agora nós estamos 506 obras da sua labra mediúnica. Então, assim, principal coisa, divulgação do espiritismo. Então, para a gente concluir, a gente está já no nosso horário, tá? Então, lembrar só uma lição muito bonita para a gente, está lá no capítulo 9, até 14, dizendo que as provas rudes, ouvir-me bem, são quase sempre indício, um sinal de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas como pensamento em Deus, não é? É o momento supremo no qual, sobretudo, o que importa é não, é o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de estar as provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixar, desagradecer a Deus a oportunidade que vos proporciona de vencer-os, a fim de vos otorgar o prêmio da vitória. Então, saireis do turbilhão do mundo terrestre para entrar-os no mundo dos espíritos e aí ser desaclamados como o soldado que sai triunfante da luta. E onde é que há mais sofrimento? 965, tem alguma coisa de material às penas e gozo da alma depois da morte? Resposta, não podem ser materiais, dê-lo o bom senso, pois que a alma não é matéria, nada tem de carnal essas penas e esses gozos, entretanto, são mil vezes mais vivos, mil vezes mais fortes, mil vezes mais intensos do que os que experimentais na terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, porque a matéria não lhe bota as sensações. Então, vejam que o sofrimento maior mesmo é no mundo espiritual, a gente está reclamando aqui, mas se a gente suportar bem, a gente vai estar se libertando de muito sofrimento no mundo espiritual. Então, a grande caridade que a gente pode fazer, qual é? O espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, ajudar a nossa casa espírita, colaborar com a nossa casa espírita para ter recursos, para ajudar mais e melhor os nossos irmãos que procuram aqui, porque aqui é o núcleo de luz que a gente pode divulgar. O consolador prometido por Jesus. Não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. A gente vai colocar, em vez de colocar um poema, também vamos colocar um vídeo para ser a nossa prece. Pode ser? Posso pedir a Francisco de Assis para fazer a nossa prece? É um ator, muito bom. Citei o livro Precisamos Falar do Aborto, Verdades e Mitos, tem na Comunhão Espírita de Brasília, a obra mais completa, mais recente sobre legalização do aborto. Está bom? Então, muito obrigado a vocês, que Deus os abençoe a todos. fica aqui o nosso, muito obrigado, nosso site, no YouTube, a palestra de hoje lá sobre legalização do aborto já está gravada, está no meu canal, se vocês entrarem no meu canal no YouTube, a primeira que aparece é sobre legalização do aborto e hoje à noite não vamos fazer lá na Comunhão às 19 horas, também vai ficar no YouTube da Comunhão e no meu canal no YouTube, está certo? A gente agradece a todos vocês, devolve a palavra ao nosso pastor. A gente ia fazer um sorteio, mas não tinha como, não tinha números para sortear, mas a próxima vez a gente faz uma lista de chamada e coloca. A gente organiza o nome do apartamento agradece a presença de vocês, que é a vinda. Ah, deixa eu só dar um recadinho, Hugo. Olha, pessoal, está acontecendo esse fim de semana, a partir de hoje à tarde, duas da tarde, o quarto mix social beneficente da Fedef, tá? Vai a festa para toda a família, tem comidas típicas, artesanato, bazar, livraria, espaço da criança, música ao vivo, vários grupos se apresentando lá. É na Fedef aqui do Sudoeste, lá, naquele estacionamento grande, bem grande que tem atrás ali, tá? Na quadra mista 5, lote 5, é ali perto do Habib, se você tem um Habib no Sudoeste, é naquela rua do Habib subindo, é exatamente onde fica a Fedef do Sudoeste. Então, hoje, de 2 até as 10 da noite e amanhã de 11, então, vem almoçar com a gente no domingo, a gente vai ajudar muito, várias casas espíritas estão expondo lá seus bazares, seus artesanatos, etc. Vai ser uma festa da família e a gente vai estar ajudando também a manutenção e os trabalhos sociais da Federação Espírito DF além das casas que estão participando, tá bom? Mais informações no site fedf.org.br E aí